Vários aparelhos eletrônicos, perfumes, roupas, cosméticos e calçados, além de uma motosserra e uma chave de um veículo, foram encontrados em uma residência no setor Antena. Todo o material é produto de furtos que ocorreram recentemente em Jataí. Johnny Kleber Ferreira, de 19 anos, e Cleiton Ribeiro dos Santos, de 25, estavam com todo o material. A polícia chegou até esses indivíduos através de informações levantadas a partir de um furto registrado nessa quarta-feira. Sim, o Copom nos repassou o endereço de uma vítima de hoje de um arrombamento, onde foram furtados dois televisores e outros objetos. Chegando no local que é situado na rua W4, no setor Epaminondas, a vítima nos informou que sua casa havia sido arrombada e seus objetos furtados. E que na noite de domingo passado, seu vizinho também foi vítima de furto. E que o seu vizinho tinha as características e endereço dos possíveis autores. Aí, diante do exposto aí, né, deslocamos até no endereço citado por uma das vítimas. Quando estavam aproximando do local, os dois elementos, os dois autores, estavam adentrando a residência. Foram abordados. Nessa residência foi localizado um relógio e outros pertences de um das vítimas. Com isso, os mesmos foram indagados e nos informou outro endereço de uma residência na rua Tiradentes, no setor Antena, onde essa residência foi alugada só para guardar os objetos furtados. Porque eles são suspeitos de ter feito vários furtos em outras residências. Isso é indicado através da quantidade de material recuperado, sendo de residências diferentes, né? Exatamente. Tem motosserra, tem uma chave de um veículo, que possivelmente foi retirada de uma garagem de uma residência em algum dos furtos deles. E eles têm mais outros compassos, nem outros veículos, que estavam dando apoio. Aí, no caso, esses veículos e esses outros dados vão ser repassados para a Polícia Civil e não vão ser informados agora para não atrapalhar as investigações. O fato é que se trata de uma quadrilha especializada na prática de furto? Exatamente. Vários furtos de residências, pelos modos operantes, são os mesmos e são esses autores, possivelmente. Quais são agora os próximos procedimentos? O procedimento aqui agora é repassar o caso aqui para a autoridade competente, aí ele vai deliberar o que vai ser feito. Uma terceira vítima de furto que não quer se identificar, se diz indignado com a falta de segurança em Jataí e pede providências das autoridades. Fica um sentimento de indignação, porque todos os dias você liga a televisão, liga o rádio, a gente está ouvindo, está sabendo só de assalto, furto, mão armada, tudo está acontecendo aqui na cidade de Jataí. Eu não sei como é que eu faço, mas já tem muito tempo que eu estou trabalhando para bandido, eu estou trabalhando para bandido e não só eu. Hoje, os comerciantes de nossa cidade não estão podendo abrir suas portas, está tudo difícil, a gente está desconfiado de tudo, a gente não pode fazer mais uma caminhada, a gente não pode usar mais nossos celulares no meio da rua, a gente não pode levar uma criança para ir brincar no parque, numa praça. Está complicado, a gente não sabe o que faz, não pode nem mostrar a cara aqui, não pode fazer nada. Hoje não podemos fazer nada. Esperamos que as nossas autoridades, vereadores, prefeito, deputado, que não aparece nenhum, só aparece no tempo da política, o governador, né? Eu pedi uma viatura hoje, ela até agora não foi na minha casa, ela não foi na minha casa porque disse que não tem efetivo para ir, não tem policial para ir, está complicado, o cidadão de bem não sabe o que faz, né? Temos que arrumar um jeito, você que trabalha, cidadão de bem, desde o mais pobre até o mais rico, né? Acabar com essa minoria de bandido, dar um jeito, procurar leis que acabam com isso, não sabemos como. O prefeito, sim, podia nos ajudar, vereadores, sim, podia nos ajudar, né? Porque o cidadão de bem, ele está com medo. Hoje nós estamos com medo de sair na rua, com medo de abrir a porta do nosso comércio, com medo de abrir a porta do nosso carro e sair, né? Dentro de dois meses, já fui assaltado duas vezes e eu sou um cidadão, não sou comerciante, mas fui assaltado duas vezes já. Agora com arrombamento, e também roubaram o meu carro, né? Então a gente fica aqui um apelo, né? Para os juízes, prefeito, promotores, nos ajudar, ajudar o cidadão de bem, que é aquele que é o comerciante, é aquele que trabalha, é aquele que tem que levar o pão de cada dia para a sua casa. Porque hoje eu não estou conseguindo fazer, e o que eu ponho lá dentro de casa, o bandido está tirando.